Aí você vai falar, oi gente, tudo bem com vocês? Tá. Fala. Oi gente, tudo bem com vocês? Então vai, 3, 2, 1... Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson e hoje eu estou com... Sofia. Yes! Hoje a gente recebeu um pacotinho. Eu fiz uma compra na farmácia Droga Raia, que vende em todo o país, mas eu conheci ela em Curitiba. Como eu estou com uma leve queda de cabelo aqui, eu vou começar a tomar um remédiozinho. Então eu comprei esse remédio e eu comprei outras coisas que eu estava precisando. Então a gente vai abrir juntos, né? Então pode rasgar o saco. Boa! Eu pensei que o encaixa viria... viria uma caixa, não uma embalagem, tá? E eu prefiro encaixa, porque geralmente essas embalagens elas amassam as coisas dentro. Então não são as minhas favoritas. Então veio assim, num pacote plástico. Vários produtinhos! Yes! Aqui, o que eu estou aqui? Calma, então vamos lá. O primeiro produto que eu comprei, a compra na verdade foi... Primeiro que a Droga Raia até o dia 31, ela estava com uma promoção de que o frete para as regiões onde eu moro, né? Ele custava R$1,99, então por isso que eu comprei. Parabéns, né? Aí o primeiro produto foi esse, que eu comecei... Eu vou começar a tomar Finasterida. Eu já estou fazendo um tratamento para o cabelo com a dermatologista, a doutora Cristiane. O Minoxidil é Finasterida para o meu hair. Tentar dar uma segurada para ele não cair mais. Ok? Segura. Uma água micelar da L'Oreal, que eu queria testar. Então esse aqui foi mais ou menos 40... Ah, eu tenho uma nota. Tá. O Finasterida custou R$59,04. R$60,00. E aí eu comprei essa água micelar aqui, da L'Oreal, para eu testar. Eu pensei que seria a maior, mas ela é 100ml. É bem pequenininha, né, Su? Uhum. Ó, assim. Então todo mundo fala muito bem da água micelar. E como eu tenho muita sensibilidade nessa área aqui, eu decidi comprar para testar. A água micelar custou R$19,90. Tem mais, hein? Tem, tem várias coisas. Eu comprei isso aqui, recomendado pela minha dermatologista, que eu vou fazer um vídeo específico. Eu encontrei os dois em uma promoção, eu achei muito bom. Que é o Prudence Ultimate. Ele é um hidratante para pele oleosa. E ele deixa muito sequinho, mas muito sequinho mesmo. E dura bastante. Eu ia comprar só o hidratante, que custava R$60,00. Só que aí tem esse com uma promoção, que leva hidratante e leva sabonete, sabe? O sabonete só é R$40,00. Então, poxa, eu paguei R$70,00. Então, né? Já economizei bastante. Esperem que vai ter um vídeo deles só aqui no blog. Tá bom? Penúltimo, ó, como eles enviam. Bem embaladinho, casa story, né? Achei legal, bacana. A gente já estava acabando... Acabou, na verdade, ontem o Clear. Que eu, por conta da minha caspa, eu uso o Clear todos os dias. Para ele conter a... Não, começar a dar caspa e coisas e tal. Eu uso o Clear Limpeza Diária 2 em 1 de Extratos Botânicos. R$13,99. O mesmo valor do mercado. Eu só comprei porque eu já estava lá e ia ter que comprar mesmo assim. Então, é isso. E o último... É esse aqui. No ano passado, eu estava com muito sangramento na gengiva. Tipo, eu passava escova, ela já sangrava. Então, eu comecei a usar essa pasta chamada Paradontax. Ok? É uma pasta da Sensodini. Que é uma linha da Sensodini, né? A Paradontax. E aí, ela meio que ajuda a cic... Não cicatrizar, mas ela ajuda a prevenir o sangramento da gengiva. Então, já como eu vou embora, eu tenho que traçar dos meus dentinhos direito. Então, comprei essa Paradontax. Ela custa R$9,90. Eu não encontrei aqui na minha cidade, eu acho que... Pelo menos onde eu fui, eu não encontrei. O que você está olhando para mim? Então, é isso. Paradontax. Qual que você mais gostou? Eu gostei desse aqui. Da água micelar? Sabia que é uma aguinha que passa para tirar a maquiagem? Deixa eu ver. Cheirar? Muito bom. Não tem cheirinho, né? Deixa eu ver o cheiro aqui. Cheiro. Mas isso não é maquiagem, é um sabonete. Essas foram as minhas comprinhas. Vocês sabem que geralmente eu faço unboxing para mostrar como é que os produtos vêm das lojas. Né, gordinho? Como é que os produtos vêm das lojas e como eles chegam aqui para nós, o consumidor final. Se ele vem bem embalado, se ele veio seguro, se ele estragou ou não. Então, os meus pensamentos sobre a droga Rai e o serviço online deles é... Está de parabéns. Dá uma joinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer. Não deixa de se inscrever no canal. Dê o seu curtir. E compartilhe nas redes sociais. Use a opção do WhatsApp para você compartilhar para os seus migos. Fala assim, migos. Migos. Tem promoção lá. Tem promoção lá. Então, é isso, gente. Um beijão. Tchau. Quer fazer junto? Um beijão e... E até o próximo. Tchau. O que? Condicionador. Condicionador. Olha que linda a embalagem. Caçador. Por Yens. Perciador. Ó, ele é assim, ó. Deixa eu ver? Não, tem que abrir. Você não cheira a embalagem. Você cheira um pouco duro. Cheira? Cheira bom, cara. Cheira bom. Ó, esse aqui está fechado. Eu não vou abrir ainda, porque eu ainda tenho outro sabonete. Yeeey! Tá bom, né? Agora vamos tirar foto e acabou. E acabou.